Para quem gosta de uma boa música brasileira e de relembrar antigos clássicos, uma ótima opção é o espetáculo O Som de Minas, uma homenagem aos artistas do Clube da Esquina, um movimento da cultura brasileira que surgiu em Minas Gerais na década de 60. A apresentação acontece no próximo sábado a partir das 8 horas da noite no Parque Anilinas e tem entrada franca. O show fica por conta da Orquestra de Metais e Percussão da Banda Marcial de Cubatão, sob a regência do maestro Alexandre Felipe, que promete a brilhantar a noite com belas músicas. O maestro conta mais sobre este grande show. É um espetáculo grandioso que reúne 50 músicos, reúne 4 vocais, a grande estrela da noite, Simônia Selmo, e ainda convidamos o coral do Conselho de Cubatão, o coral adulto, com 50 cantores, do corpo de dança da própria Banda Marcial. E para deixar a noite ainda mais especial, o corpo de dança da Banda Marcial e o coral da Escola Técnica de Música e Dança de Cubatão irá encantar o público com belas apresentações. O maestro Alexandre destaca algumas músicas que farão parte do repertório. Nós preparamos momentos muito especiais durante o espetáculo, né? Então, determinadas músicas que a gente apresenta no corpo de dança, olha, o espetáculo é emocionante do começo ao fim, né? Clube da Esquina, Atenção da América, Coração de Estudante, Planeta, Sonho, é só música, não tem muita sal da terra e por aí afora. A responsável por colocar voz e sentimento nas belas canções do Clube da Esquina é a cantora Simônia Selmo. E ela faz um convite para você. Olá, meus queridos, aqui quem fala é Simone Selmo. Estou aqui para convidar vocês para um show magnífico que faremos dia 2 de março agora no Parque Anilinas em Cubatão, Som de Minas, em homenagem ao Clube da Esquina. E vai ser com a Banda Marcial, Orquestra de Metais de Cubatão, que é a coisa mais linda, gente! E eu estarei cantando com eles, esse repertório cheio de poesia emocionante, que toca o coração de todo mundo. Esperamos vocês lá no Anilinas, às 20 horas, gratuito! Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Bora pro show?